E agora a gente começa a edição dessa sexta-feira falando sobre uma operação da Polícia Civil que prendeu oito pessoas suspeitas de envolvimento com pedofilia. A Viviane Santos está acompanhando esse caso desde as primeiras horas da manhã e agora ao vivo conversa com a gente. Oi Viviane, boa tarde pra você. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, a operação denominada Peter Pan é uma parceria entre o setor de inteligência da Polícia Civil e a Delegacia de Defesa da Mulher. E o objetivo é esse, é reprimir práticas de pornografia infantil. Logo pela manhã, Casa Grande, o plantão policial daqui de Araçatuba estava bem movimentado, viu? Diversos materiais eróticos envolvendo crianças e adolescentes, como vídeos e fotos foram apreendidos. Oito pessoas foram presas em flagrante, quatro de Araçatuba, três de Birigui e uma de Andradina. Só pra gente ter uma ideia, até um manual de como ser pedófilo foi apreendido. E dentre os presos, tem até um policial militar de Birigui. As investigações começaram há dois meses, por conta da Semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a intenção da polícia, Casa Grande, é continuar realizando operações desse tipo aqui na região. Voltamos com você. É, tem que continuar realmente, Vivi, porque é um absurdo. Você viu essa informação que a Vivi passou pra gente? Tinha um manual de como ser pedófilo. A que ponto chega a cabeça do ser humano? Colocando regras, dicas, orientações de como fazer a coisa errada. Ter uma orientação de como trabalhar direito, de como conquistar um futuro melhor, ninguém quer fazer. Mas pra fazer manual de coisa errada, pra seguir um padrão de dicas infalíveis de como abordar a criançada inocente e fazer coisa errada com elas, esses vagabundos fazem. É um absurdo danado. A Viviane Santos vai continuar acompanhando essa história. Qualquer novidade sobre esse assunto, mais prisões, mais informações sobre isso, o espaço tá aberto pra você aqui no Jornal Vivi, combinado? Obrigado pelas informações. Boa tarde.